De volta com Cidade na TV, agora nós vamos ver mais uma etapa, não é, em busca da reforma dos sinos do santuário. Bem, pessoal, nós estamos aqui no Campanário. O Campanário é um local onde ficam os sinos da igreja. Aqueles que foram retirados para a reforma, e nós vamos conversar aqui com o Padre Pedro, que vai explicar um pouquinho para a gente por que eles necessitaram de sair para uma reforma, Padre. Olha, o Campanário, como você mencionou, se refere às duas torres frontais do santuário. Esses sinos pertenciam à antiga igreja matriz, à antiga construção. Em 1926, ela começou a ser demolida, consequentemente, os sinos foram retirados. Em 1953, esse santuário foi inaugurado e os sinos foram recolocados, porém, não ativados. Com o passar do tempo e com, não sei se curiosos ou não tenho notícias disso, eles foram badalados de forma irregular, levando a rachaduras. Então, dois sinos, o grande e o médio, estavam rachados, sem nenhuma máquina ou motor para ser badalados, e postos de forma crua na torre, em nenhuma das torres. E o terceiro sino, que foi um presente do império, estava intacto, então está intacto. Então, era um projeto, os sinos serem restaurados, serem refundidos para tirar a rachadura e ativados. Quando ouvimos o badalar de um sino, estamos ouvindo a voz de Deus. E é uma tradição da igreja colocar nomes nos sinos, nomes de santos nos sinos. Como se fosse o sino, o santo cantando hinos de louvor ao Deus Criador. Então, o sino é um hino de louvor que se direciona a Deus. Eles vão ser colocados aqui de uma forma diferente do que estavam antes, né? Eles ficarão visíveis para as pessoas que passarem fora do santuário. Isso, ficarão visíveis. Antes, eles estavam apenas aqui em cima, aqui na torre, desativados, porque, como eu disse, era um projeto ativá-los futuramente. Mas, como na época tinha muito o que se fazer no santuário, as comunidades, então, não sobrou tempo, muito menos dinheiro para ativar os sinos. Agora, também não temos dinheiro, também estamos com tempo escasso, mas vamos arriscar nessa empreitada de automatizar os sinos. Eles estavam aqui, agora serão colocados de forma visíveis. Um exemplo desse, muito claro, é o... Nas igrejas de Minas, todos são assim, né? Todos são visíveis. E um claro, muito visitado, são os sinos de Aparecida. Então, claro que com proporção menor, mas ficarão daquela forma. Eles badalarão de forma visível. Bom, Padre, isso está acontecendo aí uma campanha, a campanha dos sinos, para que a paróquia receba ajuda, aliás, o santuário receba ajuda, para poder arcar aí com as despesas dessa reforma. Exato. Toda obra de adaptação da torre, das torres, de término, de reparos, e os sinos foram orçados, ou essa obra foi orçada em 150 mil. Então, estamos fazendo a campanha dos sinos, que dividimos da seguinte forma, cotas, uma cota mil reais, ou a cota dividido em dez vezes de cem reais, através do carnê da campanha dos sinos. Então, quem quiser colaborar conosco, para deixar essa maravilha, aqui no santuário, para sempre, pode nos procurar na secretaria da paróquia. E também, depois, como gratidão, nós faremos um painel perto da imagem do Bom Jesus. Também já estamos adaptando o espaço, com o nome de todos os colaboradores, que ficarão também, para sempre, aqui registrados no santuário. Tem uma previsão aí, Padre, dos sinos chegarem e para serem recolocados? Como tem sido feito tudo manualmente, a fundição está sendo feita de forma manual, atual, três meses para fundir um sino, que é feito manualmente, inclusive esculpidos. Então, a previsão é de que sejam entregues, se tudo der certo, na festa do padroeiro, em agosto. Mas, desde já, nós temos que adaptar tanto aqui essa torre, quanto a outra torre. O relógio também foi levado para a reforma, ele estava quebrado, já não estava marcando as horas de forma correta. O badalar do relógio estava desativado há mais de 10 anos, então, agora, será reativado o relógio. Então, o relógio já foi desmontado, levado para um especialista, está reparando, consertando o relógio, que também será ativado, também, nesse prazo aí, até agosto, setembro. Que bom. Então, a pessoa que quiser colaborar, é só vir direto ao santuário, ou pode entrar em contato por telefone? Isso, pode entrar em contato pelo telefone, aqui da paróquia, ou diretamente comigo, ou nas comunidades, e fazer a doação, uma cota completa, ou dividir a cota em 10 vezes. Já me perguntaram por que o relógio está parado. O relógio está parado porque o relógio não está aqui. O relógio foi retirado e levado para conserto, também, lá em Dourado. O relógio é da marca Michelin, e tem esse único especialista no Brasil em restauro de relógios Michelin, que está sendo feito com o que chama Travano Sinos. E ele vai ativar, também, com um badalar, nos quartos de horas, o relógio e o sino. E o sino, é um sino que tem na outra torre. Travano Sinos